Let's do this! Tá na hora de virar herói! Te deu mal! Quatro braços! Um, um, um! Um, 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 um! Um, 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 um... Um, um, um... Um, 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 um... Um, um, um... Um, um, um... Um, um, um... Tire a man! Um, um! Tá na hora de virar herói! Tá na hora de virar, herói! Tá na hora de virar, herói! Here we go! MOLOTICO, NEO! Tchau, tchau. Tchau. So, who's next? Let me show you my real power. It's time to become a hero. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. E aí 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 Então, quem está next?